Meu Roseira Vou sendo assim, tal e qual a natureza me fez Até que um dia perdida de vez, eu a deixar de sonhar Vou sendo assim, um peão que julga ser defensor Eu já desam de ser peça menor, nunca me deu o que pensar Desde que eu possa sonhar Os anos são, duas asas a bater sem cessar Para onde vão, para alturas onde não podem voltar Há algo em mim, que reclama a eternidade de você Um gênio ruim, que me ganhou na ilusão de me perder Vou sendo assim, tal e qual a natureza me fez Até que um dia perdida de vez, eu a deixar de sonhar Vou sendo assim, um peão que julga ser defensor De um xadrez a um cerveza menor, nunca me deu o que pensar Desde que eu possa sonhar Vou sendo assim, tal e qual a natureza me fez Até que um dia perdida de vez, eu a deixar de sonhar Vou sendo assim, um peão que julga ser defensor De um xadrez a um cerveza menor, nunca me deu o que pensar Desde que eu possa sonhar Vou sendo assim, tal e qual a natureza me fez De um xadrez a um cerveza menor, nunca me deu o que pensar Desde que eu possa sonhar Desde que eu possa sonhar